Oi gente marca rota caça hoje é 30 de setembro de 24 fiz essa saia vinha aqui ó a mostrar aqui para vocês verem olha aí serva no cano de pvc instalei esse cana aí com corte ali embaixo eu enchi de milho coloquei umas manga e coloquei o maracujá para cheirar então é sempre outras nas primeiras a manga e o maracujá se não tiver a manga eu traço maracujá e eu não gosto de trazer o maracujá nem a manga que dá muito dá muito é gambá né matinha só tem paca bicho pequeno aí eu gosto de trazer sempre só o milho que o milho ele não chama muito gambá geralmente só dá mais é paca mesmo cotia por isso eu trago a primeira vez eu trago milho e aí depois aí depois eu trago gambá o o milho sozinho aí não dá muito gambá na ceva é uma matinha pequena e eu vou tá fazendo uns vídeos que vou mostrar para o pessoal do canal que não é inscrito é uma é uma ceva fácil fazer se arruma um cano pvc assim de 100 e aí corta ali um ver embaixo bota uma tábua dessa e tampa lá em cima trago no maracujá para cheirar e depois se mantém só com milho mesmo deixa aí um uma semana de novo voltar de novo mostrar o ó tá com uma caminha de trilho ó eu até fiz uma varrida aqui para mim vim nela de noite vou tá mostrando pra vocês aqui ó tá aí uns milho aqui também a mata bonita que boa de andar quero ver se eu consigo aí eu fiz só a rede aqui para o dia que quiser vim de noite faz um vídeo de cama de trilho ó velho aqui para lá eu limpei mais falar para vocês aí uma mata bem pequenininha eu vou tá mostrando para vocês aqui eu consigo filmar a paquinha aí a paquinha aqui uns 15 dias mais ou menos deixa aí o que vocês acharam da savinha vocês fazem na região de vocês também deixa o comentário aí marco roda da craça da caça tchau obrigado queria agradecer os inscritos aí meu fico todo mundo com deus e aí e